E esta semana a região viveu mudanças climáticas bem dramáticas, frio, calorão e novamente temperaturas baixas, além da chuva. Por que isso acontece? É o que nós vamos ver com a Carolina Yannelli e o que vem pela frente, Carol. Que loucura essa semana, hein? Na segunda-feira estava quente, um dia típico de verão. E na terça, quando todos acharam que poderia amenizar, o calor não deu trégua. Fiquei em casa com o ar-condicionado ligado, porque não tem jeito, né? Aí de repente o tempo muda, criança gripa, né? A gente fica numa situação mais complicada, né? Este climatologista explica que dias com temperaturas mais altas são normais nesta época do ano. Esses episódios de antecipação da frente fria. Então, antes de chegar à frente, cria-se uma área de alta pressão no interior do continente, lá na região do Mato Grosso, Amazonas. E esse vento é atraído para uma região de baixa pressão aqui no litoral por causa da frente fria que está chegando. Então, como se fosse um grande aspirador, né? Trazendo todo esse vento quente e seco, o noroeste. Os termômetros de Santos chegaram a registrar 36 graus ao meio-dia, uma das temperaturas mais altas do país. Pelo menos o pessoal pôde aproveitar a praia, se refrescar tomando água de coco, mas tudo isso durou pouco. Os especialistas acertaram quando disseram que ia esfriar e que as ondas poderiam ultrapassar os dois metros de altura a partir de quarta-feira à noite. Olha só o deck do pescador na Biquinha, em São Vicente. Um morador de um prédio fez um vídeo que mostra funcionários da prefeitura reconstruindo um trecho afetado pela ressaca. As baixas temperaturas foram provocadas pelo avanço de uma massa de ar polar e pelas frentes frias que vêm do oceano. O inverno começa só na quinta-feira que vem. Será que vai ficar ainda mais frio do que já está? Pode ficar sim, porque julho e até o comecinho de agosto é o auge do inverno. E esse ano, todos os simuladores de previsão climática indicam que esse inverno vai ser mais dentro da média. Ou seja, só para situar um pouquinho o telespectador, dentro da média significa que vai ser um pouco mais frio do que o ano passado. O ano passado foi um inverno mais suave, com menos chuva, inclusive chuvinha fina e menos ressaca. Esse ano deve ter um pouco mais de ressaca, deve ter um pouco mais de frio e também episódios de neblina, que o ano passado quase não teve. Pois é, a situação é essa do frio sendo predominante, né? Aí nós tivemos 32 graus esta semana, mas o frio deve seguir durante alguns dias. Você pode mandar sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp 997206222, para você poder participar da nossa programação, fazer aí a sua denúncia, fazer o seu vídeo e mandar a sua mensagem. Aliás, daqui a pouco nós vamos trazer aqui as informações. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, a obra de reconstrução do DEC terminou de manhã, sobre essa reportagem aqui que a Carolina Yannelli estava trazendo, tá? A obra terminou durante a manhã.